A CIDADE NO BRASIL Um cravo encarnado Onde é que tu moras Meu enzolo de espanto Por quem é que choras Quando eu te canto Aqui, à procura de ti nesta canção Vou dando tudo em troca desse não Que fez do meu poema a solidão Aqui, tão só como a certeza em que te espero Dentro de mim renasce o desespero Por tudo o que eu não amo O que eu não quero Aqui, entre rosas de raiva e de tormento Trago anéis de silêncio e sofrimento Conto as forcas de sangue que há no vento Aqui, tenho a púria nos dedos desenhada Parei do nosso amor abarricada Perdendo quase tudo, quase nada Meu amor dormindo Meu sonho acordado Teu ventre parindo Um cravo encarnado Onde é que tu moras Meu lençol de espanto Por quem é que choras Quando eu te canto Meu azul doendo Meu barco parado Pássaro morrendo Mas sem teres voado Pássaro morrendo Onde é que